Uma mulher de 40 anos foi presa após ser localizada em frente a uma residência no Beco do Gravatal, bairro São Sebastião 2. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar foi informada de que no local haviam dois foragidos da Justiça, sendo um homem e uma mulher. Ao notarem a aproximação da polícia, o homem acabou fugindo, pulando muros das residências do bairro. A mulher não conseguiu fugir e acabou presa pela polícia. Após realizarem pesquisa nominal, foi constatado que a mulher possui mandado de prisão por homicídio cometido em 2013. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e a suspeita foi conduzida à central de polícia, onde ficou à disposição da Justiça.